fala aí galerinha do youtube pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal beleza tá o que que eu queria mostrar pra vocês hoje eu não vou falar de ferramenta apesar de ter muita ferramenta eu queria falar da bateria tá as pessoas me perguntam muito sobre as baterias da envel durabilidade bom nós temos a envel tem a bateria de 2 ampé que essa mais fina tem a bateria de 3 ampé e tem essa bateria aqui ó que é uma bateria de 5 ampé 5.2 está bom se você usar uma bateria de 2 ampé é mais fraco não pessoal a força não muda usando uma bateria de 2 ou usando uma bateria de 3 ampé o que muda o que muda é o que muda nas baterias o que muda é o tempo de carga o tempo de vida útil de cada uma então assim se você usar de 2 ampé ela descarrega mais rápido que a de 3 e assim sucessivamente a de 5.2 o fato de ser da linha power change nós temos uma grande vantagem qual é a vantagem que essas essas baterias cabem todas as ferramentas da linha power change então vamos dizer você pode ter uma dessa para as coisas mais especiais uma dessa daqui e uma dessa daqui dependendo da ferramenta daqui dura muito dependendo por exemplo se você usar aquela ferramenta que é o portador de cerca viva isso aqui você não vai ficar sem carga e tão cedo tá então eu queria mostrar isso aqui para vocês são três baterias distintas tá bom pessoal então assim existe essa diferença eu espero que você entenda que não é o fato de você ter uma bateria é de 2 porque assim vamos dizer a eu tenho uma bateria aqui ó vou dar um exemplo pra você eu tenho uma bateria aqui de 2 eu vou colocar aqui ó vou colocar na tico tico aqui ó por exemplo ó agora eu vou colocar uma de 3 ela vai funcionar mais rápido não olha aqui ó vou colocar uma de 5 ela vai ficar mais rápido mais forte não bom bom na prática na prática qual é a diferença na prática a diferença é que a bateria dura dura mais tempo tá essa é a grande diferença ó ó ela só vai perder força se tiver descarregado estiver totalmente tá aí galera é queria falar pra vocês dessa bateria e mostrar pra vocês e mostrar pra vocês é a diferença das três tá bom qualquer uma das três são boas só quero que vai mudar é o tempo que cada uma vai suportar aí na sua ferramenta tá bom um grande abraço até o próximo vídeo como eu sempre digo vamos que vamos porque a gente tem muito trabalho para fazer valeu pessoal martelete tirador de pó rodador de grama mais um martelete regadores vem aqui lixadeira aspirador rodador de cerca viva né é esse aqui ó lonesa colocador uma de brasil que é um microfone que tem uma сказала na boa montaí não dá pra fazer um fio e um pouquinho mais um pouquinho mais de chuva já não parece um não tá bom então tem um pouquinho mais um pouquinho mais um burritos que eu não tenho a os meus outros trabalhos então tem um pouquinho mais de cidade de ir para a internet que eu vou colocar aqui e eu dou uma hora que eu vou colocar o sombra do a famosa varrito, vocês já viram ela no canal, tico tico e mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui e a outra lixadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui e a outra lixadeira.